Música A política do carnaval eu vejo como duas coisas totalmente vinculadas, né? Para começo, converso carnaval é uma cultura popular muito forte E não deixa de ser uma forma de fazer política Apesar de a gente tratar a coisa da política como sendo uma coisa meio burocrática, institucional E não é, a política é a relação entre as pessoas A forma como se ajudam ou se atrapalham Se gostam ou não, enfim, se juntam ou se afastam O carnaval na cidade do Rio de Janeiro Que sempre foi um carnaval que se desenvolveu de forma livre Nas ruas e com blocos de carnaval criativos E as pessoas indo para as ruas para brincar o seu carnaval Ele tem se institucionalizado cada vez mais Quer dizer, os governos quando se aproximam do carnaval Eles têm feito isso de uma maneira para dizer Quem pode e quem não pode ir para a rua Você é obrigado a ir na RioTour tratar do carnaval Sendo que o carnaval do nosso bloco O carnaval de outros tantos blocos Eles não são feitos direcionados para turistas Se o turista vier, é muito legal Será bem-vindo, será acolhido Mas é um carnaval feito para as pessoas que vivem na cidade Então, a primeira falta de lógica Na verdade, o primeiro sintoma De que tem uma visão deturpada Da política sobre o carnaval Já está aí Quer dizer, quem é a autoridade que vai cuidar da coisa A segunda visão deturpada É o fato da RioTour Se colocar no poder De dizer quem vai fazer e quem não vai Quer dizer, o poder de autorizar ou proibir desfilhos de carnaval A RioTour não tem esse poder É a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 16 Fala que qualquer pessoa pode se reunir com outras pessoas Então, eu não tenho porquê ir na RioTour Para pedir autorização para sair o carnaval Se a Constituição Federal já me dá esse direito Então, não reconhecemos o poder que a RioTour tem De proibir um determinado bloco de ir para a rua ou não Os grandes blocos, se tiverem que cumprir as resoluções Não vai ter banheiro químico Se juntar os banheiros químicos do Brasil todo Não comporta os megas blocos E se você cobrar Dos pequenos blocos A mesma estrutura Você vai estar pedindo coisa que não precisa Então, não tem condições De você criar uma norma para todo mundo A Pafan que vem com Histórico de luta Territorial na cidade Pela abertura dos bairros, pelo reconhecimento do fã Como cultura E a gente quer trazer isso para o carnaval Então, o momento do choque de ordem nas praias cariocas É o momento em que a Polícia Militar instala bases de vigilância Na cidade, nas praias Em locais de alta aglomeração É o momento que a gente tem um Lapa Presente aqui Que é uma junção dos aparatos repressores Tanto do município quanto do estado Então, cada vez mais Eles vêm enxergando a aglomeração de pessoas A junção de pessoas Como algo perigoso E vêm colocando seus aparatos repressores Para lidar com esse tipo de situação E a gente tem esse costume Mais do que o direito A gente tem o costume de fazer isso Há anos, há séculos O Rio de Janeiro vai para a rua no carnaval E não vai ser um decreto Uma mudança de governo Que vai quebrar com essa cultura A forma da APA Funk agir na conjuntura É a forma de ocupação de espaços públicos Através da cultura E aí, por que não estar no carnaval? Se o carnaval é do povo, é do Rio de Janeiro O funk é do povo, é do Rio de Janeiro Por que não juntar as duas coisas? Então, o Bloco APA Funk É uma proposta Nada mais, nada menos De um mutirão musical Para a ocupação de espaços públicos Para debater o direito Para discutir as questões da nossa cidade Por que a escola de samba ficou tão cara? 6, 7 milhões para você colocar a escola na rua Por quê? Porque quanto mais você encarece Mais escrava a escola fica de patrocínio E quem é que vai patrocinar o dia a dia Do metrô das condições que está? Da passagem de ônibus Quem é que vai falar isso na avenida? Não tem como falar Porque é censurado o negócio É sempre ligado a marca A escola de samba vai ter que pedir ajuda à marca Como a cultura é no Brasil Como a cultura é no Brasil O Estado fala para a marca O seguinte Você decide para onde vai o dinheiro Toda marca precisa de uma vitrine Se ela que está decidindo para onde vai Ela precisa de uma vitrine O funk jamais vai ser vitrine que toma a marca Pelo menos nas condições que hoje ele está A mídia pregando que Baile Funk é reunião de traficantes Quem é que vai pegar a sua marca e acoplar ao funk? O funk está fora Fora da política cultural no Brasil As leis de incentivo à cultura Principalmente a lei Rouanet Não comporta o funk O carnaval vai pelo mesmo caminho São as megas São as grandes coisas São as megas corporações Envolvidas no carnaval Que o carnaval de rua Vem quebrar com tudo isso Coloque a sua cara na rua E proteste Que a gente está precisando disso mesmo Que a gente está precisando de uma vitrine Que a gente está precisando de uma vitrine Que a gente está precisando de uma vitrine